e pernoitamos aqui nesse posto em araquari no posto sinuelo posto bem tranquilo aqui tem até a graminha para o seu dog ó a gente ficou estacionado nessa área coberta aqui e foi tranquilo aqui mozão tranquilo né ó tem uma garagem Zinho aqui ó assim com isso me leave everything for me stay the night oh miss you fly walk through the rain with me get so to the skin feel free shut the world now let's hang out oh I used to see colors so então galera chegamos aqui em Olambra a gente chegou agora bem cedinho na verdade agora é 9 e pouco da manhã aí já paramos ali no portal tiramos as fotinha e chegamos aqui no moinho do Povos Unidos onde o pessoal deixa os carros estacionado como daqui no centrinho é um quilômetro e meio agora tá o sol já tá bem forte a gente vai dar um rolezinho lá de carro ver se a gente consegue achar um estacionamento então mas aqui também é ponto de parada é bem bom para ficar aqui não sei se a gente vai ficar aqui vai ficar lá no centro mas eu vou mostrar aí para vocês e vou mostrar o que o que fazer aqui em Olambra é de motorhome né gastando pouco e curtindo bastante né vamos ver o que vai rolar por aí acompanha a gente nesse vídeo aí que vai ser bem legal a mesa já tá aqui eu trouxe a mesa comigo também então a gente vai fazer um tour aí pela cidade vão mostrar algumas coisas os valores como é que tá se vale a pena tá ali só prestando atenção aqui é um estacionamento tem água tem banheiro até o rico já foi lá no banheiro ali é o moinho que abre só as 10 horas para visitação aqui fica mais ônibus também até hoje é uma terça-feira então a gente procurou chegar aqui um dia de semana para não ter muito movimento né a mesa tá ali né mizinha é um dia bem gostoso até tá um bem calorzinho por ser mês de mês de inverno aí e a mesa tá faceira aí na grama só um pouquinho tu pode correr aqui ó esse aqui é o moinho do povos unidos aqui a visitação paga para entrar é 15 reais mas tá fechado ainda então a gente vai ver se dá tempo de ir até ali ou não vamos ver ainda aí de lá tu vê a cidade toda né o que tá dando a voltinha lá camisa aqui tem umas lojinha de artesanato também temos aqui na pracinha a famosa pracinha dos guarda-chuva até o comércio tá todo fechado agora porque eu acho que é bem cedinho então tá tudo fechado ali a réplica lá da Holanda mas a cidade é muito bonitinha bem organizadinha por enquanto tá tudo fechado por aqui né que é dia de semana então tá cedinho mas a cidade é bem bonitinha parecida até com gramado a gente deixou o carro bem aqui próximo da pracinha porque tava bem bom para estacionar mas é bem bonitinha cidade bem bonitinha mesmo bem pacata é tem aí 12 a 14 mil habitantes então cidade bem calminha agora a gente vai dar uma voltinha aqui na praça chegamos aqui no deck do amor tudo de cadeadinho olha só e olha só que tanto cadeadinho olha e aí tá gostando da cidade amor muito bonito pacata bem pacata bem aconchegante bem calminha né olha só que linda as petúnias que linda olha aqui é o deck do amor onde você compra o cadeadinho aí você compra o cadeadinho ali e coloca lá na e aí eles oferecendo espaço pra gente olha só que bonitinho os porta chave que lindos porta chave olha e aí e aí e aí aqui a gente tem as regalinhas ó menino lá do parque mesmo filmou e aí e aqui é o coração é do deck do amor olha só e ele eu mostro explicando aqui pra gente que eles eles tiraram os cadeados daqui um pouco daqui colocaram tudo porque tava já apertando muito e já tava sufocando então colocaram ali para encher o coração olha só e aí 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 e aqui são as réplicas lá de holanda lá é a rosinha de guarda-chuva pena que tá tudo fechado né amor tudo fechado aqui onde é que a sorveteria das flores que o sorvete de flores também tá fechada tudo fechado não demos sorte não demos sorte e aí a gente tá parada aqui no pátio da igreja estão tocando o sino a misa tá apavorada olha só a misa foi mãezinha tá apavorada com o sino misa olha que eles tem a cultura de de anunciar né agora é meio dia então toca o sino que a gente tá no pátio da igreja a gente colocou o motorhome aqui para fazer um almoço fiz o nosso almocinho aqui ó fiz uma carne com mandioquinha a gente tá aqui no pátio da igreja já cozinhei o meu mandioca ali misa já comeu também então a gente tá aqui no pátio ó vamos almoçar aqui bem tranquilo nós vamos tá vendo a tvzinha dele ali galera agora a gente tem ele lá no Blumen Park é uma exposição de flores que tem aqui que é besta só que fala que fala que é 35 reais por pessoa que a gente vai visitar aí o campo de girassóis o estacionamento é bem grande ó esse aqui é um passeio que é aberto o ano inteiro então é um dos poucos que é aberto o ano inteiro aí de segunda a segunda aqui a entrada do parque ó saiu aqui ó vinte e cinco por pessoa para entrar então galera chegamos aqui no parque o parque é bem gostoso tudo muito lindo olha só que lindas rico olha essas aqui que lindas olha só as roseiras que lindas que lindas que lindas agora assustou o eu não 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 é Olha, e aqui tem pra você sanitário, tem sanitário aqui também, ó. Aí pode tomar uma água de coco, ir pra tomar água, comprar um refrigerante. Ó, a misa tá bem solta aí. Aqui as outras espécies, né, ó. Olha só os cactos, que coisa mais linda. Uhum. I'm way more now, you will be the last one to think about. The last one I think about. Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha só o quanto Chegamos lá do parque Agora já fiz o nosso cafezinho Eu vou de crepioca Tapioca, quer dizer, de banana E amendoim O rico vai de omelete Com presunto parma Com cafezinho Nessa noite a gente vai passar aqui Então já voltamos lá do parque A Misa também já está cansada Já comeu Então É isso, o pôr do sol já se foi E assim nos despedimos Aqui de Olambra Ficamos aqui No estacionamento da igreja Bem tranquilo Até a próxima Tchau 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 Tchau